Fica logo o que te trouxe Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santo E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro O que te fez por um momento Entender que solidão Será que foi saudade O que te fez quebrar a cara Tudo isso aqui não está Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu E a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seus sentimentos Por que voltou seu sentimento Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender que solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Toda essa que não está Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender que solidão Será que foi saudade Que te fez por um momento Que te fez quebrar a cara Toda essa que não está Dentro do seu coração